No estado, você monta tudo com o meu lado? Com o meu? Parabéns, velho E criando A gente ia fazer trilha A gente ia fazer trilha A gente ia fazer trilha Aí a gente ficou com medo A gente ia pra cá Falou, velho Falou Olha aqui Tchau O que você vai na rua? Dá um rolê Por que? Não tô conseguindo nem segurar a moto, mas eu vou Eu vou dar só uma volta Tá bonita essa roupa com essa moto Tá Tô esquecendo o protetor Agora que eu vou mandar o backflip você vai embora Vou Agora que eu vou mandar o backflip você vai embora Ó Dede Vamos ficar aí pra ver então Vai o que? Vamos ficar aí pra ver Ah eu vou, daqui a pouco Vai demorar só um pouquinho Ufa Cora foto Vamos lá Vá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá redondo hein Você tá malandrindo hein Você tá malandrindo Ó o pneu novo é outra coisa Pneu novo é outra coisa Mas a suspensão tá muito dura Tá retornando demais Você bate e ela te joga Ela tá pingando Ela tá pingando junto Tá muito dura Ela foi com o meu carro Pode abrir mais a frente não Pode deixar Eu acho que é em cima Tomei de abrir Tomei de abrir Tomei de abrir mais uns dois Vai dar lucro Mas não tá chegando, tá pingando Tá muito duro Olha lá Pode ser a traseira Pode ser a traseira Pode ser a traseira Pesão pra caralho Muito canhão velho Canhão né Porra Só que a suspensão tá pingando Tá pingando Tá pingando Tá muito dura Tomei de abrir mais um pouco A gente vai soltar um pouco Quando você pula Ela ping ping Ela não faz E a gente abre estrada Ela faz ping ping Pra dar uma apertada A gente vai soltada Essa manopla é muito ruim A minha manopla? É É a gente não né Eu acho que até machu o dedo agora Eu vi o motor, vi que você enrolou e você viu que me levantou uma charla, tá forte, tá forte, cara, vem pra cima, velho. Ah, eu vi lá naquela reta que você viu. É, você que eu fiquei com medo da moto, muito... A moto gruda no chão, cara. Você faz assim com a moto, ela vai, velho. Tá medo. Duda muito, né? Duda muito, muito. É por causa desse lance do motor, né, que você quer equilibrar no peso de gravidade. Muito peso, velho. Muito peso. O que eu acho é que pra soltar um pouco a suspensão, um pouquinho na frente, um pouquinho atrás. Deixa ela mais barriga, né? Eu também achei isso. Ela bate o pinho, bate o pinho, ela não faz... Vamos lá atrás, um dois na frente, pra ver. Ah, solta de três em três, né, pra ver, fazer a diferença mesmo. Ela faz igual, tanto atrás, tanto na frente, explica. Solta três na trás, se não está bom, você tem três de volta. Se de um em um, você não sente a diferença. É forte, né? Pouco. É até raiva, né? O motor é muito grito, velho. Grito, né? O motor é muito grito, velho, 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 velho.